Empresa de comunicação e marketing 360 graus, 100% focada na performance de seus clientes, a Effect Soluções realizou evento no Bussolet, nos últimos dias. Os detalhes da noite aparecem a seguir. Na ocasião, o CEO da empresa, Jason Aragão, anunciou o novo conceito de assessoria e performance que a Effect vai proporcionar aos clientes premium. O Effect Club nasce voltado a um grupo seleto de empreendedores que entendem a importância da comunicação e do marketing para suas marcas. Estou com o Jason, o anfitrião desta noite, uma noite especial. E vamos passar a limpa um pouco dessa história da Effect? Vamos lá. Conta pra gente como tudo começou. Nacife, foi uma história muito interessante, né? Porque eu sempre tive um sonho de empreender. Mas nem tudo são flores, né? A gente passa por várias fases. Mas todas as fases vão pra trazer amadurecimento, crescimento. E foi então onde veio a consolidação da marca Effect, né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, grandes sellers conhecidas no mercado. Isso me trouxe uma bagagem muito grande pra que eu tivesse essa coragem de, então, empreender e trazer isso que... Essa bagagem toda que essas empresas trouxeram pra mim pra oferecer o melhor pros clientes. Quais as soluções que a Effect traz? A Effect é uma empresa de soluções em comunicação e marketing. Então, a gente chama que é uma empresa de all-in-one, né? Que é uma empresa que olha pro cliente, tem aquele olhar 360, entende o que o cliente espera, mas também vem com uma proposta muito individual, muito personalizada, pra que ele tenha sua performance além da média, além do esperado, digamos assim, né? Principais segmentos que a Effect tem atuado? Ó, hoje nós temos clientes na área de serviços, empresas de travel design, que é empresas que vendem viagens de luxo, né? Que é de São Paulo, mas predominantemente a gente tem muitos clientes da área da saúde. E a área da saúde aconteceu pra Effect, né? Foi através do Dr. Roger, que foi nosso primeiro cliente, e ele acabou se tornando uma vitrine pra gente, e através dele vieram vários outros clientes. Então, hoje nós temos 80% da nossa conta, né, de clientes, é clínicas e médicos profissionais da saúde. E nesta noite, um lançamento especial aqui no Bussolet? Sim, essa noite foi uma noite que a gente preparou com muito carinho, porque nós entendemos que esses clientes são clientes que realmente entenderam a importância do marketing, da comunicação pras suas empresas, e eu precisava dar um título a eles, pra que eles se sentissem pertencentes e pra que isso também incentivasse eles a ir além, né? Pra que a gente pudesse fazer mais, entregar mais e realizar mais, porque hoje a comunicação, o marketing digital em si é muito abrangente, e a gente precisa explorar todas as frentes pra que a gente alcance os nossos objetivos, né? Planos e projetos com a Effect, o que vem por aí que você pode adiantar pra gente? Nossa, tem muitas coisas vindo por aí, clientes de São Paulo, bastante convites de clientes e parceiros, e o Effect Club hoje foi o lançamento, mas tem muitas coisas no gatilho aí, não posso revelar tudo, mas com capacitação, treinamentos, pessoas de renome fora de Londrina, que vêm pra capacitar esses nossos clientes do Effect Club, pra que eles tenham a alta performance que a gente espera e dedica a eles. O trabalho não para? Não para, de manhã, tarde e noite, pessoal da área da saúde, é plantão, horário de plantão, reunião meia-noite, e vamos lá, o importante é que as entregas sejam feitas com excelência, né? Parabéns pelo momento. Obrigado, muito obrigado. Roger, conta pra gente a sua relação com a Effect, que eu sei que você foi o primeiro cliente da área de saúde da Effect Soluções. Pois é, é muito gratificante estar aqui hoje, na verdade, porque quando eu comecei a minha carreira como cirurgião, né, eu era ginecologista geral, comecei a cirurgião, procurei uma agência que na época não fazia, diferente de todas as agências, né, que já faziam trabalhos pra parte médica, era uma agência que não fazia, e aí hoje ver, né, toda a escalada que eu fiz profissionalmente, e ver a evolução da Effect, hoje, esse evento, hoje, é muito gratificante. Eu acho que, pra mim, é tão gratificante quanto a minha evolução é ver a evolução da Effect. E você consolidado como cirurgião da mulher, o que que tá em alta hoje, gente, quando a gente fala em estética íntima? A gente tem falado bastante sobre a estética íntima, né, sobre a autoestima da mulher. Graças a Deus, a mulher tá cada vez mais empoderada e mais sabendo mais sobre, né, como se sentir bem, como está à vontade com o parceiro, com a parceira. E hoje, né, tá super em alta essa questão da estética íntima, justamente porque as mulheres estão cada vez mais conhecendo sobre o que lhe satisfaz, o que lhe faz bem, o que, né, traz satisfação no dia a dia. E agora um momento especial, sei que tem um trabalho em Curitiba sendo desenvolvido com uma grande clínica, o que você pode adiantar pra gente? Pois é, isso é um negócio que não tava muito planejado. Eu já atendo estética íntima, já faço cirurgia estética íntima, avançada em Londrina há um tempo. Fiz uma especialização ultimamente e aí numa conversa super informal em Curitiba com um amigo, eu acabei fazendo essa conexão com a clínica do Dr. Bruno Pagnoncelli, que é uma clínica super interessante em Curitiba, e aí vou começar a atender lá e fazer essa parceria. Um recado pro Jason nesta noite tão especial que você foi homenageado. Poxa, eu acho que essa essência da Efect, né, da personalização, de tratar o cliente como único, que é o que eu acho que é o grande diferencial que a gente tem no mercado, né, a gente vê muita agência boa, muita agência super profissionalizada, mas a essência da Efect, o DNA da Efect ligado à essência do cliente, eu acho que é o grande diferencial. Eu acho que isso aí não dá pra perder, se eu fosse dizer pra ele, é muito sucesso e nunca perder essa essência. Médica ginecologista, Dr. Flávia Zanoni, foi uma das homenageadas da noite. Bom, acho que quando eu acabei procurando uma empresa, eu queria alguém que fizesse, não algo comercial, mas que realmente entendesse a minha essência, mas que pudesse passar isso sem que a gente, com qualidade técnica, mas sem perder a individualidade, sem perder aquilo que eu gostaria de passar. não só na minha conta pessoal, mas também, enfim, da minha conta da Gineco Imagem, da minha conta do Instituto Cielo, que tivesse essa capacidade de olhar a minha individualidade e que eu sentisse confiança, né, pra todo mundo que você consegue abrir a sua essência. E acho que com a Efect eu consegui conquistar isso, essa confiança, a gente conseguiu ter essa relação justamente pra que a gente pudesse construir, então, esse crescimento dentro de divulgar o nosso trabalho, mas sem perder a nossa essência. Hoje muito se fala sobre a medicina integrativa. Fala pra gente um pouco sobre esse conceito. Bom, isso é algo que eu acredito que veio como um propósito de vida pra mim, ao entender que a medicina pode ser muito mais do que você só olhar de uma forma tratativa, de tratar as doenças, mas sim olhar o indivíduo como um todo, entender o contexto em que ele tá vivendo e colocar todas as esferas, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e dentro disso procurar uma qualidade de vida, um bem-estar. E não buscar uma doença pra ser tratada, mas sim buscar o indivíduo na sua qualidade, na sua essência e conseguir trazer ele, trazer pra essa pessoa uma rotina, um estilo de vida que possa garantir pra ele essa qualidade, uma longevidade saudável. Eu fiquei sabendo aqui, a gente tava conversando nos bastidores, que vem uma novidade com o Instituto Cielo. O que você pode adiantar pra gente, doutora? O Instituto Cielo é a idealização de tudo isso. Eu digo que é a materialização daquilo que a gente acredita no nosso dia a dia como trabalho. É você ter um espaço focado no cuidado, focado na saúde e no bem-estar pra que você garanta uma qualidade de vida e bem-estar. Em que o cuidar da saúde, aquela coisa amassante, você fala, ah, fiz a minha rotina. Não, ali é a experiência do cuidado, de você, poxa, que gostoso, eu quero cuidar de mim. Eu quero pensar na minha saúde, no meu autocuidado. E dessa forma integral mesmo, olhando a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, entendendo o momento que você tá vivendo e unir tudo isso pra um propósito único, que é realmente uma experiência do cuidado, uma saúde com qualidade, com excelência. Estamos falando de novidade também, canal no YouTube, MDQ? Bom, o MDQ eu falo que é um projeto de vida, né? Porque o MDQ é um pouquinho de tudo que nós mulheres representamos. Nós mulheres temos esses papéis multifacetados, desempenhamos todos juntos e ao mesmo tempo. Então, eu, Flávia, sou mãe, mulher e médica e todas as mulheres são MDQ. Umas são mães, outras são profissionais, outras são filhas, esposas. É tudo isso junto e misturado e a gente sempre buscando o equilíbrio entre todos esses papéis, buscando o nosso melhor com todos esses papéis e desempenhando todos eles ao mesmo tempo. É um verdadeiro equilibrar de pratos, um verdadeiro malabarismo, em que a gente faz isso todos os dias inconscientemente. Uma mensagem para o Jason neste momento, nesta noite de festa, doutora? Bom, primeiro eu queria parabenizar o Jason. Eu acho que esse é um momento que, na verdade, é a concretização do profissional que ele é, da qualidade profissional que ele tem. Eu acho que realmente eu concordo com ele, que Deus une pessoas com o mesmo propósito. E eu acho que, eu já falei isso para ele, que eu agradeço a Deus por ter nos unido, não só do ponto de vista profissional, mas pessoal. Pessoas que agregam, que somam, que querem crescer juntas. Então, eu acho que o Jason é isso, a Efect é isso, ela realmente traz essa solução. É uma facilitação para que nós, que não somos da área do Marte, possamos expressar a nossa essência com qualidade técnica, coisa que, às vezes, não é da nossa formação, mas que, por outro lado, muitas empresas, às vezes, não conseguem transmitir a nossa essência com a qualidade. Eu acho que a Efect e o Jason conseguem fazer isso. CEO da Transverte Elevadores, Andresa Fabiana, fala de sua relação com a Efect e adianta um evento muito especial, que está por vir. A minha relação com o Jason começou num café, de forma informal, nós somos apresentados por uma amiga em comum, e naquela conversa ali, informal, no café, a gente perguntou qual era a profissão, o que cada um fazia, e o Jason, me falando da Efect, eu falei, é o que eu preciso. E naquele café, daquele pate-papo descontraído, nasceu essa parceria de trabalho, que a Efect, assim, entrou na minha vida, o Jason, né, daquela relação gostosa, profissional, e também um grande amigo, e que veio para somar e para me ajudar no meu crescimento, tanto pessoal como quanto empresária. Transverte completando 30 anos este ano, qual o segredo para se manter tanto tempo no mercado? Ah, o segredo para se manter tanto tempo no mercado, eu acho que, assim, é ética, transparência, é aquele cuidado com o cliente, é o compromisso de atender bem, de estar sempre disposto, olhar para cada cliente e solucionar, atender aquilo que lhe busca. O cliente, quando ele entra em contato com a Transverte, ele está buscando um atendimento diferenciado, e é isso que a gente oferece para ele. Um atendimento humano, próximo, transparente, ético, com profissionalismo, e eu acredito que é isso, a receita aí do sucesso de 30 anos no mercado, né, 30 anos de história. E data que vai ser comemorada em grande estilo, que spoiler você pode dar para a gente? Olha, nós estamos preparando aí com muito carinho, não vou falar muito, mas aí para setembro aguarde que teremos aí uma celebração muito especial, né, para os clientes Transverte, para comemorar 30 anos, né, de história. Tem muita história para contar. E por falar em história, uma mensagem para o Jason e para a Efect aí nessa relação tão consolidada que você foi homenageada, inclusive, esta noite. Ah, eu gostaria de agradecer ao Jason e toda a equipe da Efect pelo cuidado, pela paciência, né, e por todo o carinho e profissionalismo. A Efect realmente, ela entrou, assim, na minha vida e na vida da Transverte para somar, e eu desejo todo o sucesso, toda a felicidade do mundo para ele e para toda a equipe, que eles são maravilhosos. A entrevista agora é com Márcia Campiolo, gestora do Centro de Olhos de Londrina, o CEOL. Olha, o segredo é sempre muito trabalho, dedicação, muito empenho em tudo que a gente faz, muita ética, muito respeito pelos nossos pacientes e por Londrina e toda essa região que a gente atende, né, dentro do CEOL mesmo. Essa história do CEOL com Londrina e Caminha aí de longa data, vamos falar um pouco sobre os serviços que o CEOL traz. O CEOL, ele é composto de duas unidades, um hospital dia aqui na Palhano e uma unidade na área central da cidade. Essa unidade na área central trabalha com consultas e exames e o hospital dia são consultas, exames e cirurgias. Nós estamos localizados ali ao lado da sede da Unimed, na Palhano. E falando um pouco agora sobre o seu trabalho, você tem livros publicados, artigos, essa questão da gestão na área da saúde. Fala um pouco pra gente em que consiste, como funciona todo esse trabalho. Assim, eu trabalho há 30 anos na área de gestão médica, né, eu sou psicóloga, sou especializada nessa área e também na área de recursos humanos, mas eu me aprofundei muito em todos os processos que envolvem a gestão de serviços médicos. Tanto os pequenos, quanto os médios ou serviços maiores. E com isso eu publiquei alguns livros do mercado, né. Um deles, inclusive, tem uma publicação internacional em inglês e ele é disponível no mundo todo através da Amazon Internacional. e no mercado brasileiro também, né, eu tenho alguns livros publicados também. Esses livros, eles são dedicados aos gestores, aos médicos, principalmente, que precisam aprender um pouco mais sobre gestão, mas precisam de um material mais prático, aquilo que ele possa realmente colocar em prática no dia a dia, não uma coisa complexa para grandes especialistas da área. Ele lê o livro, ele consegue utilizar para treinar a sua equipe, para aplicar aquilo que consta dentro desses materiais. Márcia, como que o trabalho da Efect vem de encontro ao que vocês desenvolvem no CEL? A área de marketing, ela é essencial. Nos dias de hoje, então, é extremamente importante, porque o que nós buscamos através do marketing? Visibilidade, melhorar a nossa visibilidade no mercado, né, serviços no mercado. É óbvio que o mercado, ele tem uma competitividade grande na área de oftalmologia, nós temos grandes serviços de oftalmologia em Londrina, né, e nós estamos ali também, né, procurando oferecer um serviço de qualidade e um serviço que realmente atenda as expectativas, assim, que supere as expectativas dos nossos pacientes, mas nós precisamos de serviços. E o marketing, a Efect, ela nos ajuda nisso, né, a que a gente consiga essa visibilidade que a gente tanto busca. Uma mensagem para o Jason nesta noite tão especial. Para o Jason, eu quero dedicar, eu quero desejar muito sucesso. Ele é um grande guerreiro, ele merece, ele é um profissional excelente, tudo o que ele fez para nós até agora é fantástico, e eu estou muito satisfeita mesmo, ele merece todo o sucesso do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto